O governo Bolsonaro está batendo recordes na liberação de agrotóxicos, um por dia, uma velocidade três a quatro vezes maior dos governos anteriores. A Embrapa, no mundo inteiro, está avançando no combate biológico às pragas, agricultura orgânica, adubação verde, plantio direto. Há alternativas. Fui ministro dois anos, junto com o ministro Temporão, na época da saúde, nós conseguimos detonar, proibir nove princípios ativos de agrotóxicos que já estavam proibidos na Europa. Foi uma guerra. A bancada ruralista fazia de tudo, até entrava com ações contra os analistas que assinavam laudo. A situação no Brasil está trágica. As abelhas estão morrendo em massa. Os agricultores do sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, até São Paulo, detectaram meio bilhão de abelhas mortas. Sem polinizadores, a nossa agricultura entra em colapso. Tanto essas pessoas estão ficando ensandecidas. Estão assassinando milhões de abelhas e liberando cada vez mais agrotóxico, com menos critério científico. Temos que dar um basta nisso. Chega de veneno na salada de cada dia. Vamos forçar as alternativas. Vamos pesquisar com a Embrapa, com outros. Combate as pragas sem veneno. Alimentação saudável. E, sobretudo, vamos salvar as nossas abelhas. É o futuro da agricultura, do alimento, de nós todos, a nossa sobrevivência.